Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, que é a Nicole Vieira. No vídeo de hoje teremos Arruma-se Comigo. Eu vou fazer make e cabelo com vocês, testar um produto aqui também. Olha, eu comprei uma escova que eu falei pra vocês no último vídeo que eu tava louca pra comprar, pra modelar o cabelo, né? E eu parava de usar um pouco o Babyliss. Então assim, eu vou aprender a usar ela aqui com vocês, vamos ver se eu consigo usar ela hoje. Eu tô vendo que ela é tipo bem de fácil manuseio. Essa daqui é do Marco Boni e ela é específica pra modelagem do cabelo. Vamos ver se eu acerto, né? Eu espero que vocês gostem do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de me seguir lá no Arruma-renicora, que eu estou sempre por lá, tanto no Instagram quanto no TikTok e no nosso Instagram privado, só pra meninas. Então me sigam por lá também, bora pro vídeo. Meu cabelo tá um pouco úmido ainda, olha. Eu deixei ele secar natural, mas como aqui tá um tempo chuvoso, não secou todo não. Eu queria que ele tivesse secado 100% antes de eu vir fazer a escova, mas quase não seca. Eu vou começar a fazer uma make aqui com vocês, enquanto a gente conversa, porque tipo, tem um negócio que eu quero conversar com vocês assim, seriamente. Coisa que eu nunca tenho com vocês, né? Eu queria saber o que que está acontecendo com as pessoas que me acompanham aqui, de verdade. Eu tô pensando assim, meu Deus, o que que tá acontecendo com o pessoal que me acompanhava lá no YouTube? Porque parar de postar, eu nunca parei. Até na minha época mais difícil da minha vida, eu estava postando um vídeo aqui pra vocês, pelo menos um vídeo por semana, ou um vídeo... eu nunca deixei vocês desatualizados do que estava acontecendo na minha vida, né? Eu aprendi aqui porque eu vou fazer uma make, tá? E eu vou mostrando pra vocês os produtinhos que eu estou usando. Eu vou testar esse produto aqui, ó, da Bruna Malheiros, que é pra esconder olheiras, tá? Que eu falei pra vocês que eu pedi pela Shopee, e vou deixar o link aqui pra vocês no bloco de informações e também nos comentários, da minha lista de produtos preferidos lá na Shopee, tá? De recomendados. Eu comecei a perceber que agora eu tô começando a receber comentários que não fazem sentido pra mim. E eu vou dar um puxão de orelha aqui nas pessoas que estão comentando nos meus vídeos agora. Porque assim, gente, eu tô tendo sendo que eu ser obrigada a ficar lendo comentários de tipo assim, eu te acompanhava aqui, mas o que aconteceu com o seu cabelo? Amiga, se você não sabe o que aconteceu, você não me acompanhava. Já começa por aí, né? Pessoas que acham que tem o poder de saber de tudo que acontece na nossa vida, mas aí depois do corte do cabelo as pessoas fizeram, sei lá, deu amnésia na cabeça das pessoas e as pessoas não lembram de nada. Porque assim, eu não tive corte químico pra estar todo mundo comentando nos meus vídeos que tá desse jeito porque é de tanto eu fazer progressiva e tonalizar ele. Oi? Gente, desde quando meu cabelo era saudável, desde antes da queda, eu faço esse tipo de coisa no meu cabelo. Isso não é o tipo de coisa que vai te deixar com corte químico. Claro que existem N possibilidades aí, né? Do cabelo tá com algum tipo de problema, de ter um corte químico por conta de progressiva, falta de cuidado, tonalizante, coloração e tudo que não era o meu caso. Porque eu nunca tive falta de cuidado com o meu cabelo. Meu cabelo não caiu por falta de cuidado. Meu cabelo não caiu por conta de progressiva. Meu cabelo não caiu por conta de tonalizante. Gente, pelo amor de Deus, o que que está acontecendo com as pessoas que assistiam os meus vídeos? Porque não é possível uma coisa dessa. Comecei a ler alguns comentários sobre isso. E tipo, de pessoas falando que eu uso muito Babyliss, é por isso que meu cabelo caiu todo. Que é por conta da progressiva, que é por conta de tonalizante. Vamos parar com esse tipo de conversa aqui no meu canal? Porque assim, todo mundo que me acompanha sabe o que que aconteceu. E aí quando eu começo a ler os comentários, eu vejo que as meninas que realmente me acompanham aqui, começam a me defender dos comentários. E eu acho a coisa mais linda que eu falo assim, gente, não vou nem perder meu tempo respondendo. Porque a minha seguidora já foi lá e deu um tapa na cara dessa pessoa. Tipo isso, sabe? Ou estão tentando, tipo, tacar um hate muito grande aqui, achando que vai conseguir me afetar, porque isso não me afeta. Outras pessoas comentando sobre o corte de cabelo, falando que não gostaram do corte de cabelo, beijos de luz, gente. Eu não tenho que pedir opinião de ninguém, muito menos de quem nem me conhece pessoalmente. Eu sei, eu conheço muitas meninas que me acompanham aqui, até pela fotinha do e-mail, sabe? Quando vocês comentam aqui, eu reconheço. Tanto lá no Instagram também, eu sei quem é, minhas seguidoras antigas. Claro que eu não consigo acompanhar todo mundo no Instagram, principalmente agora no meu Instagram novo, que eu fiz só pras meninas. Eu tô aceitando, tipo, só quem eu quero realmente. Não tô aceitando todo mundo. Não estou aceitando fakes. Pessoas que eu não conheço, exatamente por isso. Pra evitar esse hate chato. Uma das coisas que me fez desanimar muito de postar no Instagram, foi isso. Foram comentários maldosos que me afastaram do Instagram. E assim, eu não sou de postar no meu perfil aberto, eu sou de postar aqui no YouTube e agora no meu perfil privado. Porque lá eu tenho controle de quem me assiste. E vou falar a minha verdade pra vocês. Tô muito feliz compartilhando a minha vida com as meninas que realmente me acompanham, sabe? Eu só estou comentando isso porque realmente tá muito chato. É todos os vídeos. Até nos meus vídeos antigos, antes da queda, a pessoa tá comentando que me acompanhava, mas não sabe o que aconteceu. Então se atualize. Assista os últimos vídeos. Assista a playlist lá que tá escrito. Minha história é a primeira playlist lá no meu canal. Sabe aquela tipo de pessoa que nunca comenta nada, mas tá esperando uma brechinha pra poder comentar e pra comentar uma coisa ruim ainda por cima. E eu vou começar a bloquear. Porque lá no TikTok eu fiz isso, gente. Eu comecei a bloquear as pessoas que me incomodam. E tipo, falando desse tipo de coisa também, de que é pra eu ter cuidado com o meu cabelo, que foi pra eu parar de fazer progressiva, porque foi isso que fez cair o meu cabelo. Antigamente eu respondia. Antigamente, tipo, me afetava muito. Hoje em dia já não me afeta mais, eu não ligo mais pra opinião dos outros. Eu só tô falando isso porque, tipo, são comentários de pessoas que falam que me acompanham. Então, onde é que você estava? Numa caverna? Ou então, assim, você se desinscreveu no canal e agora resolveu voltar? A culpa não é minha. Então, se você se desinscreveu no canal e quis voltar agora a assistir os meus vídeos, se atualize pra não comentar a abobrinha no vídeo dos outros. Pra quem não sabe ou finge não saber, o meu cabelo não caiu por conta de progressiva, por conta de tonalizante, tá? Eu tive um influbitelógeno pós-emocional. Covid, pós-emocional, luto, né? E aí o meu cabelo teve a perda de 70%. Tô passando um pó da Bruna Malheiros agora. Primeira vez que eu tô testando ele. Tô amando, achei que ele é bem fininho. Bem fininho mesmo. Amei minha compra. Ai, tô muito feliz. Olha, realmente valeu a pena comprar o iluminador que você passa antes do corretivo, porque ele ilumina e ele esconde muito as olheiras. Amei, amei, amei. Perfeito. Eu não pretendo parar de gravar vídeos pra internet. Eu sei que isso é uma coisa comum, né? Nós já somos 80 mil inscritos aqui. Já mostrei muita coisa pra vocês aqui da minha vida. Já tô na internet há bastante tempo também. Já acostumei com esse tipo de coisa. Esses dias teve uma seguidora minha que falou bem assim pra mim. Acho que foi lá no meu Instagram dele. No Instagram privado. Que falou assim, Nossa, eu jamais imaginei que você tivesse hate. Porque eu bloqueio. Eu não tenho mais hate, é porque eu bloqueio todos. Como eu tô, pá, bloque. Eu aprendi a viver assim. Porque eu não sou obrigada a ficar lendo esse tipo de coisa. Gente, se a pessoa também não gosta, tá ali pra quê, né? Ela nem quer tá ali. Aí eu tiro. Nossa, ficou muito bom. Acho que agora eu esperei secar mesmo. Ontem eu tinha testado, não tinha dado certo. Mas é porque eu não tinha esperado secar. Agora eu esperei secar o iluminador. Ele já é famoso por conta disso, né? Porque a Bruna Malheiros fez ele pra poder passar ele embaixo das olheiras. E como ele já é hidratante, ele hidrata toda a olheira e disfarça. E eu amei. Comenta aqui o que vocês acharam. Porque assim, tô aprendendo a usar. A segunda vez que eu passo, né? Mas enfim. Mudei vocês de lugar aqui só um pouquinho. Vocês vão acompanhar aí. Porque hoje eu vou fazer o primeiro teste, tá? Da escova Marco Boni. Ela é especificamente pra poder modelar o cabelo com um secador, tá? É uma escova linda, cara. Achei uma escova super cara. Eu espero que valha a pena. Porque a Marcele faz com essa escova lá no salão dela pra poder modelar. Só que eu nunca usei. Então assim, eu tô vendo que ela tem fácil acesso aqui pra poder pegar o cabelo. Olha, tá vendo? Só não pode enrolar muito pra cima, eu acho. E aí E aí Olha gente, como que ficou a escova. O que vocês acharam? Achei que ficou bom? Porque tentei o máximo que eu consegui aí, tá? É só com prática mesmo pra poder ficar melhor. Eu vou aprendendo conforme o tempo vai passando. Mas eu amei essa escova aqui, ó. Porque daí evita de eu usar tanto Babyliss. Desse jeito assim, meu cabelo fica muito bonito. Eu gosto muito desse efeito. E eu era louca pra poder ter uma escova dessa pra eu conseguir fazer. Tchau. 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 Tchau.